Porque pra Deus, vós sois o bom perfume de Cristo. Perfume fica em vaso. Se tivesse entendido, você tinha dado glória. Glória a Deus. Desceu, Jesus. Obrigado. Ei, quem tem perfume aqui? Pra você usar o seu perfume, você tem que fazer o quê? O meu tem que apertar. Você tá entendendo por que você tá sendo apertado? Tá entendendo por que você tá passando prova? Tá entendendo por que você tá vivendo luta? É porque Deus tá te apertando pra você jorrar o perfume de Cristo. Aleluia!